Olha, eu tenho quase certeza que eles retrabalharam o rostinho da Jill, né? Não sei, eu tô sentindo que ela tá muito mais bonita. Ou, sei lá, deve ser impressão minha, mas, enfim, tá muito bonitona. E sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo com a nossa querida Juju Valente. E, bom, chegou aquele belíssimo momento, né, que eu vou fazer um vídeo com essa perk que eu adorei muito, dessa DLC do Resident Evil. Que é a perk da Rebeca, né, o Reconforto. Perkzinha de dar uma quebrada no camperamento dos killers, né? E, basicamente, é isso. Eu vou dar uma leve explicada na build que eu tô utilizando com essa nova perk. Dar uma leve explicada também por cima e, enfim, coisinha rápida. E antes que você pergunte, ah, por que você não faz vídeo com as novas skins que saíram? Porque, digamos, que na PSN é tudo muito caro. Uma única skin custa 54 reais. E eu prefiro guardar esse dinheiro pra minha mudança de plataforma. Que, sim, pretendo fazer. Você achou que eu ia pra PS5? Você tá ficando maluco? Eu não quero farir, não. Eu quero... eu quero economizar dinheiro. Mas é isso. Vou dar uma leve explicada e em seguida as partidas, beleza? Bom, tô usando o Reconforto, né, como eu disse o perk da Rebeca, nova perk. Que, basicamente, quando eu tô a um alcance de 6 metros de um sobrevivente enganchado, eu aperto a habilidade Ativa 2, que é o botão, né, pra pausar o avanço do sacrifício dessa pessoa por 30 segundos. Também ocorre a situação de, caso o meu aliado esteja na fase da resistência, né, Struggle, ele para de receber skill checks e o Reconforto tem uma recarga de 40 segundos. E, se eu não me engano, eu não posso usar no mesmo gancho da mesma pessoa, tipo, inúmeras vezes, não. Talvez a tradução aqui esteja um pouco errada, mas enfim. E pra combar eu tô usando a mão aberta com parentesco, né, o combinho base, que quando o killer estiver a 32 metros com mão aberta, né, no caso, do meu gancho, do gancho dos aliados, a gente vai ver a aura de todo mundo, de sobreviventes, e a aura do killer. E também, né, pensando em mim mesmo, eu tô usando a afinidade, porque que era do Steve, enfim, que quando eu estiver na fase de resistência, né, a entidade, Struggle, se um sobrevivente chegar perto do meu gancho, no caso, a 16 metros, a perk vai ativar, e por 34 segundos eu não vou ser, eu não vou ter avanço no meu sacrifício, ou seja, é como se fosse meu próprio Reconforto, entendeu? Só que pra mim mesmo. Bom, acho que é isso. Vídeozinho bem simples, na verdade, mas a build, eu gosto bastante desse tipo de build maluca, né, e eu acho, sim, que Reconforto tem um grande potencial, né, então, experimente se você ainda não usou ele, né, por algum motivo, caso você não tenha DLC ainda, né. Mas é, se possível deixa o gostei no vídeo, vai me ajudar demais, um comentário, assim como compartilhamento em outra rede social, quem sabe. Descrição tem o Discord, seja membro, fique à vontade pra participar da comunidade, ou dar um apoio aqui no canal e receber benefícios, óbvio. E é isso. Vejo vocês lá nas partidas. Ok, in the game. Bom, esperamos que eu não seja um killer campeiro. Porque todo Wesley que eu enfrento tá querendo camperar. E desculpa, se você campera 5G em up, você não tá querendo aprender a jogar com o boneco. E é um lag? Ah, não. Hum, foi bom. Ok, né. Lag, fedorento. Ah. Que droga, mano. Se ela tivesse saído só do loop, ele tivesse me dado o hit no poder? Ele caía em fadiga. Que droga, mano. Que droga, deu pra verão. Oh, lag. Sai do meu pé, lag. Ixi, maria. Ok. Ok. Vai embora, vai embora. A menina. Fing foi pro gancho. Que tal eu... Travar esse gancho? Ai, velho. Meu. Meu. O velho tá lagado, tá moscando. Tá fácil não, viu? E eu queria isso, o cara da Chase, pra ele salvar ainda, né? Só que ele tá se atirando. Ok. Eu meio que não queria que essa menina fosse... Tivesse em perseguição de novo, né? Porque, né. Segundo gancho dela e tudo. Eu não consigo ativar daqui. Tá. Não, não. Corre, corre. O velho tomou hit. Corre, mulher. Corre, mulher. Hum... Tá bom. Beleza. Ah. Tu não vai tomar free hit, né? Vai. E ainda eu vou levar a facada final. Vai vendo. Hum... Beleza. Olha, estou muito feliz que você errou isso. Você não tem ideia. Chinargin vermelho. Ó, tem essa palha, mas eu não chego na lá. Agora eu chego, né? Mochi? Tá tudo bem, Mochi? Você saiu voando? O que foi isso? Tá, aqui voa. Eu só quero que a Aida, não. A Fing. Ela se cure e fique segura, mas... Ela tá em chase. Beleza. Sem espalhar poder, o que é ótimo. Isso, meu filho. Fica comigo. Fica comigo, que é a Xuxa... Putz, tem alguém ali. Ok. Eu espero que eles estejam fazendo outro gerador em compensação a esse, né? Tá vindo ainda. Olha, se eu cair, não é grande o problema. É a minha primeira down. Então, eu estou de boa. Ok. Mind Games. Opa. Obrigado, por me deixar sair daqui. Ok. Noé de Gamer. Ex-Noé de Gamer. Hum. Ok. É isso. GG lag. Partida bem demorada. É louco. Adeus, amigo. Acho que o velho tá de boa. Ah, isso coloca no Mario de Mid-8. Ah, boa, não? Eita. Wesley. Cara de couro. Uh. Ok, gerador feito. Wesley. Ui. Do nada por ser uma claudete aqui, hein? Uh. Medo da madeira. Machuca, né? Xin, xin, xin. Give voo. Não sei. Não. Não. Que roubado. Era pra ter pego. Ai, Jesus. Ok. Brincar um pouco, né? Mind Games. Ai, Wesley. Ai, Wesley. Wesley que tá troll, viu? Não dá pra jogar outro jogo. Não, não dá. Eu achei aqui, né? A distância e tudo, mas não. Não dá de boa. Primeiro gancho. Os caras estão trabalhando. O que importa pra mim é isso. O cara trabalhando. Não. Não. Ok, você caiu por mim. Obrigado. Te amo. Ah, ele vai reclamando ainda. Beleza. Ele vai subir lá. Vamos salvar a Kral. Ok. E houve um bambuzum gamer. Uhum. Mind Games. Adogo. Eu vou dropar nessa. Ou não, né? Chafadinho. Que tal você quebrar a palitinha? Eu sei que eu poderia ter pego a janela, mas... Bambuzo. Gamer. Aquela lupadinha dos guri, né? Até a janela desbloquear. Eu não pulei. Pulei. Que tal você quebrar as palhas? O Wesley. Chafadão. Aqui ele me alcança. Beleza. Tem que sair dos corredores. Só isso. Ah. Palitinha em pé é... Mind Game. E último gerador feito. Não pega. Não pega, porque eu já atendei essa corva já. Opa. Eu vi um óculos voando. Vocês viram? Tá. Eu vim cair a quinta, não? Vai, vai. Abre esse portão. Não, eu vou te abandonar. Claudete, sai da minha frente. Eu tentei correr, ela me empurrou. Ai, mula. Eu não queria levar a facada. Fui correr pro lado daquela besta e ela me empurrou. Nossa. Desculpa, cara. Bom. GG, né? O quintal do farro velho. Olha o killer ali, ó. Marcinho delas. Não tem demais ninguém, né? Óbvio. Ô, cara branca. Ah, eu deveria só sair daqui, né? Ah, tá. Controle da plateia, meu. Ah, cara. Tu tem sorte com essa porca, viu? E tipo, ela foi removida logo em seguida. Isso que dá raiva. Ah, tá de boa. Errou. Ele procurando nos lockers. Que bonitinho. Double back gamer. Muito bom, Marcio. Bela perna. Ah, toca nele. Porque ele é safadão. Ah, eu ia sair do... Força brutal. Uau. Uau. Tá, emocionas, Marcio Meyers. Ih. Devo gastar a cheque? Não, não quer ir, não quer ir, não. Ah, deixa eu me curar. Nossa, Marcio. Morrendo de fome. Vou usar minha perca nessa menina que caiu. A Rebeca, né? No caso. É a Rebeca, né? É a Rebeca. Estou mais louco que o Batman também. Ah, tá. Deixa ele sair de perto. Pronto. Eu não quis arriscar. Não, não corre na direção dele, pelo amor de Deus. É mais fácil eu travar o gancho e esperar um pouco do que... Ah. Porque eu poderia tomar a facada, entendeu? Eu acho que eu vou, na verdade. Bela perna. Marcin. Ah, gastaram, né? Pô, mas como é que eu vou saber, né? Ok, ativou a minha afinidade. Então eu vou parar de... Né? É isso aí. Eita, vida louca. Hum... Tá, ele tá stalkeando. Uma escolha um tanto quanto questionável, na minha opinião. Mas... Tudo bem. E o último gerador feito, Marcin. Quebra aí. Força brutal. Uau. Ah, véi. Os caras assorraram tudo que é pallet. Como é que eu vou saber? Enfim, GG, né? Por isso, janelas de oportunidade é uma excelente pallet. Ah, escalope maras de Baderham. Adoro. Meu kit. Por que eu não trouxe uma bima? Alô. Ah, não tem muito o que eu faço com essa mulher no poder, né? Beleza. Pronto. Eu tiro o poder, tu dá mais poder pra ela. Meu Deus, o cara quase me matou. Crianças. Não limpem contra a praga, tá? Opa. Não. Ui. Ok. Digamos que, né... Enfim. Tem muita visão sobre ela, né? Arria. Arria, de novo. Sem a rua. Ah, ajudou um pouco, vai. Ter a leitura de aula. Ai, mano. Fala sério. Ahn, então. Deixa eu só fazer isso aqui. Vai vir aqui. Tá, vou puxar agora. Eu achei que ela ia... Eu achei que ela ia... Ia vir, mas... Não. Eu tô achando que ela tem Devore Hope, eu não tô nem usando. Tem que cuidar isso. Ok. Último gerador feito e... Eu acho que o Dwight tá em perseguição ainda, então... A gente cuida do portão e depois ajuda ele. Simples, né? Ahn, ok. Tá todo mundo bem. E acho que é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixa o gostei, comentário e compartilhamento. E... Vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.